Música Eu sou o Presidente do exercício, o nosso vereador Jafim, o senhor vereador, senhoras e senhores, o senhor presidente. Eu vim aqui, faz uma vida de um segundo, para cobrar do Puteate, cobrar, espero que dessa vez não seja esquecido, que tem uma indústria de refrigerantes na cidade de Putirendá, por nome de Putir, e ela tem a intenção de se instalar no nosso município. E essa empresa, se ninguém for em busca dela, ela vai para a cidade de Paranaíba. E mais uma vez eu volto a falar, corre um grande risco para a cidade de Paranaíba ultrapassar o polo industrial da parte de Itabuária. Coisa que antigamente, ninguém acreditava, porque ali não tinha indústria nenhuma. Outro dia eu passei no trevo lá, e contei 17 indústrias, ali no trevo daquela cidade. E também, além dessa indústria, o Pute, e refrigerantes, a cidade de Putirendá, tem também a torneira Queres, a cidade de São José do Rio Preto. Então, para o Odeate, tem que tirar o pé do chão, em busca de dar os incentivos do governo do Estado, e os incentivos municipais, para que possam ser amenizados os empregos. O desemprego que apareceu em Itabuária, tem muita gente procurando emprego, infelizmente não está achando. Então, duas grandes indústrias que nós podemos perder para a cidade de Paranaíba, se nós formos em busca dela. Então, hoje eu pedi para a secretária dessa casa para localizar os dados dessa empresa, os contatos com ela e vou encaminhar para o Odeate, para que nós não perdemos essas duas indústrias que podem gerar muito emprego aqui no nosso município. Eu ouvi atentamente as palavras do vereador Rogério, quando ele fez um alerta importante aqui para nós. Porque, segundo o prefeito municipal, ele tem um compromisso conosco de não atrasar de forma alguma o repasso do IPAMAT. Igual, eu falei que eu votei consciente, porque, antes de ser aprovado isso aqui, poderia ter um risco de isso virar uma bola de zero. E ele garantiu para mim que não vai mais atrasar e vai pagar as parcelas em dias, tanto é que a parcela é vinculada no FPM. Obrigado, presidente, pela parte de preocupação nossa não é nem o não pagamento da parcela. A parcela que foi aprovada aqui, o parcelamento da dívida daqui para trás, ela é vinculada ao FPM. A nossa preocupação é que se pague somente a parcela e deixe de pagar o principal que não vai estar vinculado ao FPM. Isso é bom deixar claro, que vai ficar vinculado ao FPM somente o parcelamento, as 60 parcelas. O principal daqui para frente não está vinculado ao FPM, não, a nossa preocupação é essa, que se deixe de pagar o principal novamente. Obrigado. Isso, eu ia concluir a mesma palavra e, nobre do Gustavo, que te fala uma coisa, o prefeito tem esse compromisso comigo, se ele deixar de cumprir, você pode ter certeza que não vai ser aprovado o parcelamento. Tanto é que nos dois quadrimestros do último mês dele, ele não pode apresentar isso, deixar a dívida, né, então, mais uma vez eu falo que acredito que ele não vai atrasar, de forma alguma, se atrasar, vai ter apoio desse vereador e acredito dos demais vereadores. e a parcela já está vinculada, não tem como atrasar, então, você deixou mais claro ainda o que eu ia falar. Eu quero aqui falar que o meu desabafo, que fiz agora há pouco, essa cara aqui não se esconde de ninguém, não, eu olho na cara de todo mundo e falo a verdade e não entendendo o coração. Entendeu? Eu vou contar um fato aqui para vocês, uma história aqui, muito rápido. A justiça de Deus é clara e não se esconde de ninguém. Pode ser que algumas pessoas que usam às vezes o mal para tentar perseguir alguém possam perseguir. Vou dar um exemplo. Uma vez que eu fiquei de fora de uma eleição, está aqui o nobre, ex-prefeito André, que está aqui na minha frente, as minhas duas filhas, eu lutei em vender minhas planerinhas, com toda humildade, para formar duas filhas minhas. E eu tive o privilégio de ser convidado para trabalhar no município, cargo comissionado. Ela trabalhou, deixou, eu mostro em casa, eu tenho um achacinato de muitas pessoas que me pediu, Luiz, leva para o prefeito André que foi eleito para não tirar a Cíntia. Daí ela tende o velhinho com todo carinho, ela tende o pessoal com tanto amor. Aí eu falei com o ex-prefeito, tem outro vereador que está aqui ali na frente, pedi para ele, se fosse possível, se ele segurasse a minha filha lá. Ele não segurou, mas eu entendi, eu não podia ter mágoa dele. Eu fui aniversário dele, apesar de nunca falar mal dele em Palanque, mas eu fui aniversário dele. O que aconteceu? No último mês que a minha filha trabalhou, não adianta falar que era dívida de outro prefeito, não, quem assuma a prefeitura tem que pagar, quem pegou a viva tem que cuidar dos filhos, é o compromisso do prefeito. A minha filha trabalhou, pegou a nota fiscal para empenhar essa nota fiscal, do que ela trabalhou e ela até hoje não recebeu essa nota. Entrei na justiça, eu falo que ele não assinou o que eu perdi, mas eu não perco a minha consciência com Deus de saber que ela não recebeu os 30 dias que ela trabalhou pela saúde e apareceu em Itabuado e não trabalhou com o ex-prefeito André nem com o ex-prefeito de Jalma, não. Trabalhou com o município que apareceu em Itabuado, a nota está lá, não recebeu. Tudo bem? Mandou minha filha embora, é normal, é normal, é adversário, mas nessa nota eu não consigo engolir isso que ela trabalhava. mas aí vem a resposta de Deus André. O mal que você me fez, assim que você vinha não ter pago, compreendo ter mandado meus filhos embora, eu te agradeço, porque foi Deus que concedeu que hoje, graças a Deus, a tua menina minha vai ser médica e se Deus quiser, vai curar, ajudar muita gente a aparecer, porque o que elas têm, a formatura principal dela, a formatura, a formação acadêmica dela, é tratar todo mundo bem, com carinho e nunca olhar a quem, e com toda humildade do mundo. É tratar todo menino que trabalhou e não recebeu, ela vai ser médica e aparecer no tabuado. E eu te agradeço, é normal que não traga o bem, vai através de ser mandado embora, e não ter pago a nota fiscal, e até hoje eu tenho e aparecer no tabuado, apesar que reconheço que entrei na justiça, perdeu, acabou, não tem problema, mas não recebi. E quando eu falo das maldades que foram feitas a mim, não adianta esconder não, que foi feita maldade, e eu não tenho coragem de olhar para o filho meu e falar que esse vereador se vendeu, propina de prefeito, se foi vereador aqui junto comigo, você nunca viu eu fazer parte de acordo antidemocrático e nunca nada que possa ter. Desabora na minha conduta, pode inventar mais, o espaço está aberto. A consequência vem do pai, da de cima. Entendeu? Agora é o tabafo que eu estou falando aqui. E quando eu falo de sanguessuras, tem muitas pessoas de bem que é o melhor para aparecer no tabuado. Estou generalizando, mas, infelizmente, tem uma pequena parte que persegue. A pessoa tem que chegar e aparecer pré-candidato, por exemplo, os projetos que é bom para o município, aquele que agradou vai desagradar, mas para de perseguir os outros. Pessoas ficarem na igreja rezando, ajudando, o padre, igual eu falei, e depois postar um grupo social que o vereador aqui que votou quando faz parte de uma máfia que recebe propina. Eu não estou falando aqui o nome da pessoa, não. Mas está lá, a pessoa que fez essa, que fez essa, que postou isso na rede social, deve estar sabendo o que eu estou falando. Então, eu quero falar que eu vou continuar trabalhando com o município de aparecer tabuado. Se eu sair daqui, Deus me deu um dom, que é saber defender o meu povo, o meu trabalho. Eu, graças a Deus, eu não dependo de salário melhor do que viver, não. Porque Deus não me deu uma formação acadêmica, não é igual você, que é um professor, mas Deus me deu o dom de saber trabalhar. Eu vou formar meus três filhos, não é? E tem mais uma filha, vou ter mais um filho que é formado. Eu agradeço a Deus e não te desenho mal nenhum para você. Sempre tive uma grande admiração em partes por você, mas, sinceramente, estou magoado e perseguições. Vou ter um único projeto aqui de acordo com a minha consciência. Podia ter mil pessoas aqui. As pessoas que fizeram o Adel, não estou falando quem foi aqui ou não, todo mundo viu, entendeu? Agora, uma coisa que tem que ser respeitada nessa casa é os votos dos vereadores. Foi eleito pelo voto democrático e não adianta pessoas virem fazer o Adel aqui, não, porque não vai ter força para nos dar opinião daquilo que tem consciência do que está fazendo. Independente dos três que votou a favor, os três votou quando e os seis votou a favor. Eu quero aqui pedir desculpas do meu desabasto. Agora, daqui para a frente, os meus filhos vamos falar do nosso trabalho, porque nós não podemos se ocupar aqui falando assuntos de passado. A gente tem que pensar no presente e o melhor para o conhecimento. e o melhor para o conhecimento. O que foi a senhora? Legenda Adriana Zanotto